E nos estudos, isso é dinamismo, isso é o estudo ativo. É o estudo ativo, não para de progredir. Ah, vou revisar, aí você fica só relendo, 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 relendo. Cadê o desconforto aí? Cadê o desafio? Não tem. Agora faz assim, nossa, eu vou revisar aqui sobre processo civil. Então eu vou deixar a matéria aqui do lado. Vamos lá, 10 minutos, o que eu lembro de processo civil? Tenta lembrar, começa a escrever, tenta dar uma aula. Isso é desconforto. E isso você vai levar interesse, curiosidade, frustração, porque você vai esquecer um monte de coisa, vai ficar puto da vida que você esqueceu. Aí você vai no material depois. Ah, pô, esqueci isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Valeu muito mais. Gera esforço, gera dinamismo, gera desconforto, gera interesse, curiosidade. Mas as pessoas não querem fazer isso. Por quê? Porque cansa mais. É muito mais cansativo estudar desse jeito, revisar desse jeito. É muito mais cansativo estudar lendo. Não, deixa eu ir para a videoaula, a videoaula é gostoso, é mais confortável. É mais confortável. Enquanto você buscar conforto, sua vida vai ser confortável. E vai continuar. Mas é uma falsa, é um falso conforto, né? Porque na verdade vai virar um belo desconforto depois de algum tempo. Ah, e fica tarde demais depois para corrigir, né? Tem uma frase que eu gosto muito, decisões difíceis geram uma vida fácil. Decisões fáceis vai te levar para uma vida difícil. Perfeito, perfeito. Você deve falar que é a mesma questão da maturidade, né? De novo. O que é a maturidade, Ramon? Maturidade são homens que tomam decisões que têm que ser tomadas. Têm que ser tomadas. Não é mesmo? Não. É o que é isso do prazer, né? Ah, é. O imaturo é o que faz o que ele quer. O maduro é o que faz o que tem que fazer. É, é isso. A gente fala que crianças fazem o que querem, homens fazem o que tem que ser feito. Exato. É isso. Cara, é só olhar para as decisões que a pessoa está tomando e você vai saber se a vida dela está no eixo ou não. São os frutos, né? Se a pessoa está tomando decisão e você fala, cara, que decisão difícil, pode ficar tranquilo, essa pessoa vai crescer. Ela vai crescer. Agora, ah, não, o que você tomou decisão nos últimos tempos? Ah, não, não tomei decisão, tô igual, tô no mesmo... Tá tudo igual na vida dela? Pode esperar que vai dar algum período de tempo ali, meses ou poucos anos, a vida dessa pessoa vai ficar bem difícil. E aí, tudo gera identidade, né? Como você falou, porque depois que a gente se expõe ao risco, uma, duas, três, quatro, chega uma hora que a gente passa a gostar disso, né? Ah, você fica viciado em bater cabeça, cara. Aí a hora que a gente tem saltos de crescimento, é aí. É um masoquismo do sucesso, né? Você começa a gostar de apanhar para crescer. Eu não conheço ninguém que tenha muito sucesso, que tenha uma vida de estabilidade total. As pessoas de maior sucesso são as que mais fracassam. É isso que as pessoas têm que entender. E no concurso não é diferente. Eu fui reprovado várias vezes, por um ponto, por vários pontos. Mas, cara, por isso que eu passei tão bem colocado. Por isso que eu aprendi tanto a fazer uma prova. Porque eu me coloquei a prova dezenas e dezenas e dezenas de vezes. Exato. Ah, não, mas eu não vou prestar porque eu tenho medo de ser reprovado. Então fica aí só com a sua teoria ainda e não vai dominar a prova nunca. Esse já era o décimo não, né? Tem mais um ainda. É, eu falei sobre o Durma Bem. Emocional, a gente já falou muito sobre ele, né? Que eu botei mais um aqui. Tem o décimo, que eu falo que é CPR diariamente. Gente, essa é uma sigla que eu uso. Para os meus alunos, você tem que ter o CPR todos os dias. Conhecimento, prática e repetição. Toda sessão de estudo precisa ter CPR. Em toda sessão de estudo, seja 40 minutos, 50 minutos, uma hora, uma hora e meia. Tem que ter a aquisição do conhecimento. Tem que ter a prática, que é a resolução de questão. E tem que ter a revisão. Que é você fazer uma revisão, ainda que no final, uma revisão mental imediata. Fechar, pô, o que eu vi nessa sessão de estudo? Então eu vi isso, 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 isso. Já folhei o material de novo. Essa revisão imediata, ela é fundamental. Toda sessão de estudo. Resolva a questão, adquira o conhecimento e revise. Não necessariamente nessa ordem. Você pode fazer umas questões, ativar o interesse, curiosidade. Fazer uma revisão para ativar o teu cérebro do que você viu no dia anterior. Aí estuda, resolve a questão e faz uma revisão de novo do que você viu. Mas isso tem que estar todo dia. Tem que ser natural. Não pode ser só assinar hoje, eu só vou ler, 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 ler. Não, tá errado. Ah, hoje eu só vou ficar relendo e revisando relendo. Tá errado. Hoje eu só vou resolver questão e não vou corrigir as questões para adquirir conhecimento e revisar. Também tá errado. Tem que ter sempre o CPR. Toda sessão de estudo tem que ter CPR. Você faz isso, muita gente pergunta, Tiago, e simulados? E eu nunca fiz um simulado na minha vida. Certo, Tiago? Eu nunca fiz. E eu falo, você não tem que se preocupar. Esquece simulado. O pessoal é tarado por simulado. Quando que eu começo a fazer simulado? Eu falei, pra que fazer simulado? Não, pra simular a prova. Não, você vai estar onde? Mas você vai numa escola que você nunca foi? Você vai sentar numa cadeira bamba? Você vai sentar numa sala que você nunca sentou? Vai ter pagode do outro lado da rua? Vai ter pagode? Vai ter trânsito? Não, então o que você tá simulando? Não, eu tô simulando mesmo o tempo de prova. Mas o tempo de prova, até a sua percepção de tempo em casa, é bem diferente do que você ir pra uma sala. Cheio de gente, cliente, pressão pra fazer gabarito. Não tem isso. Entendeu? É querer simular voar num avião de acrobacia num simulador em casa. Você pode até fazer as mesmas coisas, mas, cara, você não tá sentindo o avião de verdade. É que nem a autoescola que obriga a fazer o simulador lá. Entende? Você pega um pouquinho, mas não é simulação de verdade. Não vai te dar aquela casca de fazer prova. Quer treinar prova? Vai fazer prova. Eu fazia isso. Eu me inscrevi em um monte de concurso pra ir fazer prova. Eu não sabia nada das matérias. Eu sabia uma, duas matérias, normalmente português, constitucional administrativo. Eu resolvia as três pra saber o meu conhecimento e o restante eu resolvia de qualquer jeito. Treinava a responder o gabarito, mas eu me colocava nas provas de verdade. Música A CIDADE NO BRASIL